Olá pessoal, essa é a Rua da Deira, nós estamos nesse lado do terraço, vou andar para apresentar a rua, para aqueles que não conhecem o Zango 3, essa é a cidade de acolhida do salão de festa, as pessoas chamam de salão de festa porque tem um salão aí à frente, é um dos cartões de visita daqui do Zango 3. Esse é o famoso salão de festa, em frente do salão de festa tem o Bem Miquel, aqui começa a Rua da Deira, nós estamos entre o Salão de Festa e o Bem Miquel, a maioria das pessoas conhece o Salão de Festa, conhece o Bem Miquel. As coisas começam a acontecer a partir daqui, percebe? Essa, onde tem esse aço parado, onde é que começa a Rua da Deira? Até lá de frente, a gente vai entrar e aí começar a mostrar como é que as coisas funcionam. Pronto, acabamos de entrar na Rua da Deira, vamos começar agora a apresentar como é que funciona aqui as cenas. Estive vendo em tênis, esse mano está pedindo desconto de tênis, a Cota não quer fazer desconto, emprego que todo jovem agora faz parte, a Ambro fruta e até os papoites. Epa, para quem vê esse mambo assim, nessa hora diz, ah, isso não tem nada de especial, por que as pessoas dizem tanto, isso aí, procuram, é bem comentado. Na verdade, as coisas não começam a acontecer agora. Por causa também dessa cena da pandemia, e depois de coisa mudaram aqui, depois de coisa mudaram, já não tem mais como anteriormente, mas um estabelecimento que estão a fazer aqui agora. O que faz com que a Rua da Deira seja muito falada. nada além disso, nada além disso, nada além disso, mas um estabelecimento, um ginga, mas uma manobra fechada. Olha, eu estou gravando um telemóvel, espero que vocês entendam. Hoje não, não sei, é um prefeito, vou fazer mesmo um vídeo, porque estamos a caminhar até o sítio onde ficam concentrados. as lojas, olha, os bares, os lanchonetes, vamos já ir achando. både, comenta, 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 comenta. Estou comendo aqui uma bolacha Renata, na peste do céu, mano. Ali, eu... O famoso Cabrité, o famoso Cabrité, aqui tem a creche, quando dizem, epa vou pra creche na rua da direita, essa é a creche, e o Cabrité é essa aí, essa rua direita vai dar pro Cangamba, um complexo habitacional lá em frente, Cangamba, epa vou passar, perguntar ao Cabrité, perguntar quanto é que custa. Cabrité quanto é? Cabrité quanto é? Cabrité? 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 Metadi? Con que? Con batata? Con que? Con batata? So, so, sim, primeiro masi? Batata paga se aparte? Ah, não se faz com batata, não se faz isso, Cabrité? Sim, sim, isso é um grande. Tá, Fishimano, valeu. Bom, vejam, aqui tem batata que é pra comprar, vende em Cabrité a 1.500 a metade, ali é em Frangité, mas infelizmente é sem batata. Aqui em lugares é com batata, o preço é o mesmo. Nesse caso aqui, se só vende assim sem batata. Ah, guardadinha. Vamos chegar até o terraço. O famoso terraço. Sente o cano, fica belo, tá? Mas também ultimamente já não tem dado muito cheio. Se ficou bem, bro. Vai jogar bola. É o mambo e fardo. Não tem problema. Tira o mambo de dentro. Aqui também tem o mambo. Ah! Já, 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 já. Estou a ver. Os parques vendem tênis. Os fardos. Vamos chegar até no week, me corta o meu cabelo. Lá em Flamengo tem uma barbaria. Oh, guardadinha. A famosa guardadinha. Vamos chegar até no week, me corta o meu cabelo. Como eu tenho dito. Na verdade, não tem nada de especial. Uma está andando sem a máscara. Ou andando sem a polícia, não sei. Complicar. Uma gente também está andando sem a máscara. Mas não podemos levar. Esse é o maior barbárico. Mestre! É como? Está se bem, né? Vamos cortar o cabelo hoje. Vamos fazer um mambo. Ali à frente é o terraço. O famoso terraço. E quando o cabelo fez aquele videoclipe dele. Que fala zambooo. E lá em frente onde a gente está chegando. Porque tem um mundo do velhado. Muito bem. Muito bem. Nós vamos ficar um animal com o cabelo. E nós vamos ficar um mal. Vamos ficar aqui. E nós vamos ficar um molequeiro. E nós vamos ficar um muçadinho com o cabelo. O cabelo com o cabelo. Está muito bem no cabelo. Acho que vai estar em liga Esse mambo não tem nada de especial, ele mesmo só assim O que? O fungóide que está nessa grega O famoso fungóide Bom mundo Coisa de estabelecimentos Do caralho Não tem nada de especial Essa merda Coisa de estabelecimentos Guadadira Onde tudo é Onde está Tudo cheio Vai dar um postal dos armas 3 Guadadira Esse é o terraço O famoso terraço Aqui É o cabide Na verdade a Guadadira Já termina Nos amamos 4 Mas Infelizmente não vamos acabar isso tudo É muito que a gente manda Vamos parar por aqui Outro dia Outro dia Vamos continuar A Universidade de Louisiana A Universidade de Louisiana Fica em day Tchau 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 Tchau